Fala aí galerinha do YouTube Aqui quem fala é o William Tudo bem com vocês? Então Eu tô Aqui Só tipo Só na Aqui Pra divulgar esse servidor bem louco Que é o TechPVT Kit, ele tem kit Essas coisas, ó Acabei de entrar na TechPVP, entendeu? Entendeu? TechPVP Ó, vou Até E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, perdi, mano Eu nem vi que tinha perdido Ai, ai Tá bom Voltando Aqui Aqui também tem Kit Warps E Extras Oh Kit Archive Dá mais dano ao inimigo que não estar de chifre Use seu Bust Jam para ir até o seu inimigo, Kit Kangaroo Kit Magma, você tem uma chance de colocar fogo em seu inimigo e é imune à lava Batalha sem habilidades Mano, eu vou ir com o Kangaroo Kangaroo está parecendo louco Uhuuu 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 Da Quatro 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 Júri Acre I É Mano, pare de que é todo mundo hack, né? 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 Barra, tel, iphone, como a gente pode colocar, tag, discoso, para mim. Uhuuu! Mano. Ioutuber. Ó, o bom aqui desse servidor, se você tem tipo, vamos supor, 500 inscritos e 300 usuários, cê é ioutuber, tá? Ioutuber mesmo. Ih, tipo, cê for assim, ué. Tá, né, mano? Mano, ó. Daí aqui, ó. Tem aqui. Mano. Eu tô lagado pra caralho. Eu tô. Ai. Ui. Ah, tô. Ah, mano. Tem o Fisherman, tem o Challenger, tem o Arena FPS, tem o X1 e tem o... tem também o X1. Eita. Eita. Eita, caralhinho. Eba. Report. Tô. 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 Mano. Então, né. Daí é isso. É o server. Tá. Pô mano, fica assim, não viu Essas coisas, tá Então, esse é o server Falou e Fui